Mudando um pouquinho de assunto, o FIES Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal ainda tem oportunidades para estudantes do país todo. Foi divulgado o calendário para vagas remanescentes e o repórter Leonardo Alves fala os detalhes. É para quem está na expectativa, o Ministério da Educação divulgou que os convocados devem ser acionados até essa próxima quarta-feira, dia 16. Essas pessoas vão preencher as vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil que visa principalmente quem tem baixa renda. Nesta edição foram oferecidas 75 mil vagas e se inscreveram mais de 290 mil estudantes. Uma diferença tão grande que chama a atenção e aumenta ainda mais a expectativa. O Ministério da Educação orienta para que essas pessoas que estão aguardando fiquem de olho no site do MEC, este que está aparecendo aí na sua tela, e acompanhem o processo de inscrição. Mais dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone. É o 0800-616161. Vale lembrar que a convocação das vagas remanescentes é apenas mais uma etapa de todo o processo. Depois, cada estudante chamado terá que fazer a comprovação dos documentos e também a assinatura do contrato com a instituição de ensino. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. E aí